Penso na vida como um sonho Olho o céu, milhões de estrelas poderão cair E vou estar a sonhar e não vou desistir desse futuro duvidoso E vou estar a sonhar e não vou desistir, não vou desistir Porque parece impossível, parar de pensar em você Parece inadmissível, viver a vida sem você E você é meu combustível, queimando no meu peito Completamente inesquecível E mesmo eu com o meu jeito e você com o seu Eu sei, meu coração é seu e seu é meu E vou estar a sonhar e não vou desistir desse futuro duvidoso E vou estar a sonhar e não vou desistir, não vou desistir Porque parece impossível, parar de pensar em você Parece inadmissível, viver a vida sem você E você é meu combustível, queimando no meu peito Completamente inesquecível Penso na vida como um sonho Olhe o céu, milhões de estrelas poderão cair E vou estar a sonhar e não vou desistir desse futuro duvidoso E vou estar a sonhar e não vou desistir, não vou desistir Porque parece impossível, uô E parar de pensar em você parece inadmissível, uô Viver a vida sem você e você é meu combustível Queimando no meu peito completamente inesquecível, uô Porque parece impossível, uô E parar de pensar em você parece inadmissível, uô Viver a vida sem você e você é meu combustível Queimando no meu peito completamente inesquecível, uô Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti